Vamos analisar com o Miguel Albuquerque, o diretor de futsal do Sporting, que é nosso convidado do Sporting Grande Jornal. Boa noite, Miguel. Obrigado por estares aqui connosco. Vamos começar por, se calhar, aquele que terá sido o maior ponto alto deste ano de 2014, o bicampeonato que conquistámos. Qual é que foi para ti o segredo desta conquista do campeonato por parte do Sporting? Boa noite. Eu acho que não há segredos. Há empenho, há trabalho, há dedicação, há compromisso. E eu acho que isso são fatores chaves e determinantes para alcançar qualquer que seja o objetivo, seja na nossa vida, seja no desporto. Portanto, eu acho que não há aqui grandes receitas, nem grandes segredos. Há, de facto, aqui estes fatores, que todos eles em conjunto permitem que nós consigamos atingir estes objetivos a que nós nos propomos no início de cada época desportiva. Avançando um bocadinho mais neste ano, acabámos depois por vencer a Supertaça, um jogo que foi complicado para o Sporting contra um adversário também muito difícil como o Fundão. Sim, um jogo que se previa mais difícil depois até do que aquilo que propriamente se tornou, porque eu acho que, lá está, a seriedade e o empenho que nós colocámos no jogo permitiu que nós rapidamente desatássemos o jogo e chegássemos ao intervalo já com um resultado muito confortável. Portanto, esse era o nosso primeiro objetivo. Nós fazíamos a nossa época por objetivos, obviamente, cronologicamente, e este foi o nosso primeiro grande objetivo logo no início da época desportiva que nós conseguimos ultrapassar até com mais facilidade que aquilo que nós estávamos à espera. Isso, nesse jogo, o Sporting era teoricamente favorito. Na UEFA Futsal Cup, na Ronda da Elite, não era bem assim. Havia muita gente a dar favoritismo ao Inter Movistar e o Sporting depois conseguiu carimbar a passagem à Final Four. Como é que descreves aqueles dias intensos que o Sporting viveu no pavilhão da Divelas? Loucos, intensos e loucos. Não, foi de facto, primeiro que tudo, acho que foi uma exaltação leonina aqueles dias, porque acho que foi inovidável ver aquele pavilhão completamente lutado e aquele ambiente que se vivia ali, nomeadamente no último jogo, no jogo contra o Inter Movistar. De facto, não éramos favoritos à partida, eu disse-o várias vezes, assumimos isso logo desde o sorteio, mas o facto de jogarmos em casa diminuía essa porcentagem de favoritismo também que o Inter Movistar pudesse ter relativamente ao Sporting. Sinceramente, achei que podia ser um grupo mais equilibrado. Tanto o Varna como o Charleroi, eu achei que pudessem equilibrar um pouco mais o grupo. Acabou por se decidir naqueles dois que eram, teoricamente, os mais fortes. Na minha opinião, eu acho que jogar em casa foi determinante, de facto. Não sei se o Sporting teria passado esta eliminatória, agora entramos nos seus, não é? Não sei se o Sporting teria passado este grupo de apuramento, de facto, se não tem jogado em casa. Dificilmente acho que isso aconteceria. Eu acho que os adeptos do Sporting foram preponderantes nesta passagem à Final Four e esse era um dos grandes objetivos que nós tínhamos até dezembro. Era, de facto, conquistar a supertaça e também este acesso à Final Four da UEFA Futsal Cup. E agora na Final Four, o Sporting é candidato a organizar esta parte final da prova. Acreditas que poderá vir, neste caso, para o meu Arena, a organização deste evento? Eu espero que seja uma das nossas grandes vitórias já no mês de janeiro, que seja, de facto, dia 26. Podemos estar aqui a falar sobre essa vitória e nessa candidatura. Eu acho que é fundamental. Fundamental para aquilo que são as nossas aspirações desportivas. Fundamental para o Sporting enquanto clube, porque é aquilo que eu digo, o Sporting tem que estar sempre nestes momentos, sempre nestas grandes organizações. Fundamental para o futsal, eu acho que é determinante também para a modalidade. Fundamental para o próprio país e para o desporto em geral também, e é aquilo que eu já disse, a UEFA Futsal Cup, sendo em Lisboa, será provavelmente um dos maiores eventos desportivos em Lisboa no ano de 2015. E tendo em conta os adversários que vamos ter pela frente na Final Four e também já agora o resultado frente ao Inter Movistar, o Sporting não vai temer ninguém nesta prova. E não tem nada a perder agora que aqui show. Não é uma questão de temer. Obviamente que nós entramos sempre com esse espírito vencedor e de queremos vencer sempre em todos os jogos. Obviamente que temos que ser realistas àquilo que são as nossas aspirações desportivas. Mas neste momento ainda é futurologia estarmos a pensar o que quer que seja. Não sabemos qual é o sorteio. Temos três adversários. Não sabemos qual é aquele que nos vai calhar em sorte na meia-final. É como se costuma dizer, um jogo mata-mata e depois, se conseguirmos ter essa felicidade e sermos competentes para chegar a essa final, é um jogo onde tudo pode acontecer. Mas tendo em conta esses adversários, escolhias alguém, tens alguma preferência para algum desses adversários? Digamos que analisando desportivamente os três adversários, talvez a equipa russa possa ser aquela em que o Sporting possa encaixar melhor e que possa aumentar esta porcentagem de favoritismo para esse acesso à Final Four. Mas é o que eu digo. Primeiro é perceber onde é que vamos jogar. Se for em Lisboa, eu acho que a nossa primeira grande vitória vai ter que ser pôr 10 mil adeptos no meu arenda, nesse jogo da meia-final. Mas isso é futurologia. Vamos esperar mais 20 e poucos dias para saber o que é que vai acontecer. Já falta um pouco. Mas, a acontecer em Lisboa, era determinante esse meu arenda completamente lotado. assistimos na Ronda da Elite a uma ligeira quebra de forma por parte da equipa no campeonato. O que é que achas que aconteceu? A equipa sentiu, de facto, a intensidade enorme que houve nessa Ronda da Elite e isso depois fez com que a forma dos jogadores, com que os jogadores passassem a encarar de outra forma o campeonato? Ou foi uma questão física só mesmo? Não, eu acho que foi uma descompensão inadvertida. Ou seja, não é propositada. Não acredito que tenha havido nenhum relaxamento da parte deles. Mas, de facto, as exibições não saíram. Mas temos que perceber também que foram ali dias muito intensos. Foi uma competição muito exigente, não só a nível físico, mas também a nível psicológico e a nível mental. Foi colocada uma carga emocional muito elevada em cima dos atletas. Porque temos que perceber que, apesar de não sermos candidatos, o facto de jogarmos em Portugal, em Oliveira, esperando os nossos adeptos, deu-nos essa vantagem também de jogar em casa, mas também nos deu esse acréscimo emocional de quase dessa obrigação de passagem à Final Four, já que tínhamos falhado também no ano anterior e que também tínhamos jogado em casa. Se calhar agora, muita gente, depois desse apuramento, toda a gente acharia que o Sporting ia, entre aspas, limpar todos os jogos do campeonato até ao fim e ganhar tranquilamente este campeonato. São competições diferentes. E depois não é isso. O Sporting tem estado na ribalta do futsal nos últimos anos. É lá que nós nos queremos manter, manter esta esmonia que nós temos conseguido nos últimos anos. Nós temos fartos de dizer isto. O Sporting conquistou quatro títulos nos últimos cinco possíveis. Nos últimos cinco campeonatos sancionais, o Sporting conquistou quatro. Quando me perguntam isto, eu costumo dizer isto facilmente. Se vamos ganhar sempre, não vamos, mas vamos ganhar muito mais vezes que os outros, certamente. E este ano temos um objetivo perfeitamente definido, que é conquistar o nosso tricampeonato. É uma coisa inédita, inédita para este grupo de trabalho, inédita até para o Sporting, que não é inédito, mas há muitos anos que o Sporting não o consegue. Portanto, eu acho que nada nos vai desviar destes objetivos. É um facto de que estamos em terceiro lugar na Liga Sporting. Não era este o lugar que nós queríamos, obviamente. Mas também nada está perdido até por enquanto. O objetivo passa por ganhar todos os jogos até o fim desta fase regular. E claro, depois, todos os jogos de preferência também do playoff. Não vamos esconder, porque nós somos demasiado ambiciosos para nos escondermos atrás também do nosso insucesso. Falhámos. Não era o terceiro lugar que nós queríamos. Nós queríamos, de facto, estar em primeiro lugar. E não é agora que nos vão ouvir dizer que, bom, mas isto é fácil regular, não interessa a quem fique... Não, interessa. Para nós, interessado é ficar em primeiro lugar. Se não o conseguirmos, é um falhanço que nós vamos ter que assumir. Mas estamos na luta pelo tricampeonato. Nada nos tira dessa luta. Muito bem, Miguel. Já voltamos a falar. Vamos, daqui a pouco, fazer a antevisão desse próximo jogo do Sporting. para inaugurar em 2015 a formação de Nuno Dias.